Irará te abre as portas para um mundo de possibilidades. Você pode encontrar de tudo nessa cidade. Irará tem presentes e variedades, tem produtos artesanais, tem cultura e arte. Irará tem feira de todas as cores e sabores. Irará é da gente e da gente de todo canto. Vem pro comércio de Irará.